O governo da Guiné-Bissau. Estive na sala com os colegas. De um momento para o outro, a ministra da Saúde, Maria Inácia Mendes Cossanha, saiu da sala. Saiu da sala acompanhada do diretor-geral do hospital. Ainda não sei se continua a ser o diretor do Hospital Nacional Simão Mendes, que é o Orlando Lopes. Mas, passado algum tempo, a ministra não voltou à sala. Depois, o doutor Plácido Cardoso foi até a mim pedindo para conversarmos no átrio do hotel. Fui ter com o Plácido, pediu desculpas, para me informar de que a Ordem Superior do Presidente da República disse que eu, Indira Correia-Baldé, enquanto jornalista, não posso estar em nenhuma atividade do governo. Isto é para mostrar, mais uma vez, em que país estamos, para mostrar que tipo de jornalismo as pessoas pretendem para a Guiné-Bissau, para mostrar até que ponto devem condicionar o acesso às fontes de informação. expliquei aos camaradas com quem estive na sala, abandonei, vou voltar para o meu serviço, mas isto é para mostrar que a situação não está bem na Guiné-Bissau. A partir daqui, da frente deste hotel, peço à comunidade internacional, peço à sociedade guiniense, que acompanhe o que é que está a passar. Tudo isto é uma forma de silenciar a comunicação social. Silenciar o jornalismo de qualidade, fazer com que as pessoas deixem de praticar o jornalismo de qualidade. Esta ação não me tira, não me tira em nenhuma circunstância, o meu compromisso com a liberdade de imprensa e de expressão. Não me tira o meu compromisso de fazer um jornalismo de qualidade para a Guiné-Bissau e para o mundo. Não me tira o meu direito, ou tira-me o direito, mas não me tira o sono enquanto profissional da comunicação social. Eu sou jornalista, continuarei a ser jornalista. Trabalhei com vários, os presidentes vieram e foram, os primeiros ministros, os ministros. Eu, Indira Correia Baldé, sou e serei sempre jornalista, enquanto eu estiver viva. Nem se for defunto, posso fazer jornalismo, vou fazer jornalismo. Isso tem a ver com o que tem. A Indira tem noção do que o presidente quer com isso? Só o presidente da república pode explicar. A sociedade também pode fazer uma análise do que é que o presidente da república quer de concreto. Mas eu sou jornalista, continuarei a ser jornalista. Há muitas notícias na Guiné-Bissau. Muitas notícias. Notícias só de atos públicos. Isso não é notícia. Isso não é notícia. Há notícias. As notícias estão nos nossos bairros. Aqui atrás, ao lado, aqui, está a notícia. Vimos a avenida principal, mas temos notícia aqui ao lado. Há notícia em toda a parte da Guiné-Bissau. Isso não me tira o meu dever de ser jornalista, o meu dever de formar e informar a opinião pública. Vou continuar a fazer o meu trabalho. Aqui não vou fazer. Já está claro. Estou proibida de estar, de fazer cobertura em todos os atos do governo. Mas continuarei a fazer o trabalho nos atos da população. Fé de ver. Há muitas notícias para fazer. Muito obrigada. Eu não tenho nada com o Presidente da República. Eu conheci o Presidente da República há 40 anos. Há 40 anos. Fui colega do Presidente da República. Estudámos juntos. Eu não tenho problemas com o Presidente da República. Eu sou Indira Correia-Baldé, sou jornalista. Eu sou Indira Correia-Baldé, Presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social. Eu não tenho problemas com o Presidente da República.